Em artigo escrito para jornais estrangeiros, presidente Michel Temer diz que Brasil está pronto e de braços abertos para receber turistas e atletas do mundo inteiro. E para garantir a segurança, 41 mil militares vão trabalhar durante os Jogos Olímpicos. Veja também. Indústria automobilística apresenta sinais de recuperação no mercado interno e registra aumento principalmente nas exportações. E mais facilidade para quem sofre com intolerância ou alergia à lactose. As indústrias agora terão que informar claramente no rótulo se um produto contém a substância. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Representantes de etnias indígenas foram recebidos hoje pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Na conversa, a escolha do novo presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Três etnias da Bahia se reuniram com ministros no Palácio do Planalto. Os povos Tupinambá, Pataxó e Tumbalalá fizeram dois pedidos ao governo. Acelerar as demarcações de terras indígenas no Estado e não nomear o general da reserva, Sebastião Roberto Peternelli Jr., como presidente da FUNAI. A indicação foi feita por um partido político. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que o general da reserva não vai ser nomeado. Não há nenhum opse ao nome que foi indicado, não há nenhum veto pessoal ao nome que foi indicado pelo PSC, mas não será ele o presidente da FUNAI, porque nós estamos, já estamos em negociação com outro perfil, outro tipo de perfil. Nós estamos procurando um perfil que já tenha um histórico de diálogo com todas as comunidades indígenas, exatamente para conseguir ampliar o que nós estamos fazendo aqui. O cacique Arauã Pataxó, que participou da reunião, defendeu a nomeação de um técnico político ou até um indígena para a FUNAI. Já sobre a demarcação de terras indígenas, Arauã Pataxó pediu a retomada do processo. Com esse novo governo, a gente veio estabelecer um diálogo, principalmente, para a demarcação das terras indígenas na Bahia e também no Brasil, que muitas vezes nós, enquanto indígenas, estamos sofrendo na pele que uma falta de decisão política correta, que venham reparar, muitas vezes, o que foi feito aos povos indígenas brasileiros. A FUNAI faz parte da estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania. Sobre a demarcação das terras indígenas na Bahia, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o governo vai acelerar esta análise. E tomaram posse, hoje em Brasília, os novos titulares de quatro secretarias ligadas ao Ministério da Justiça. Luiz Linda Santos assumiu a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Rosane Estrela, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Celso Perioli, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E Roberto Alegretti vai comandar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que a missão da pasta é assegurar a inclusão e a igualdade, e que as secretarias vão trabalhar juntas para cumprir esse objetivo. Há um mês do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o presidente em exercício escreveu um artigo para jornais estrangeiros. No texto, Michel Temer afirma que o Brasil está pronto para a realização do evento e também para as Paralimpíadas, ambos inéditos na América do Sul. Temer lembrou que as instalações esportivas já foram entregues. O presidente em exercício também afirmou que a segurança está garantida no Rio de Janeiro com 85 mil profissionais do setor. No fim da carta, o presidente em exercício ressaltou que o risco de uma epidemia de zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti é baixíssimo, porque a transmissão de doenças tropicais diminui drasticamente durante o inverno no Hemisfério Sul, como já comprovado pela Organização Mundial da Saúde. Sobre a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o ministro da Defesa anunciou hoje, durante uma entrevista coletiva no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, a atuação de 41 mil militares. 21 mil só na cidade do Rio de Janeiro. O ministro explicou que o aumento no número de militares atende um pedido do governo do Estado. O ministro da Defesa afirmou ainda que qualquer aeronave não reconhecida que tentar entrar no espaço aéreo dos locais de competição sem autorização poderá ser abatida pela aeronáutica. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse hoje que o governo deve realizar um pente fino na concessão de auxílio-doença no país. A decisão faz parte do ajuste que o governo vem fazendo para reduzir gastos e equilibrar as contas públicas. De acordo com o ministro, existem indícios de irregularidades no funcionamento do benefício. Nós não vamos retirar o auxílio-doença de ninguém, não vamos tirar o direito de ninguém ter o auxílio-doença. Isso é um direito que não se discute. Mas é muito estranho que nós tenhamos 880, quase 900 mil pessoas que recebem o auxílio-doença há mais de dois anos. Uma despesa que custa 23 bilhões de reais por ano. Então nós estamos agora iniciando um trabalho, vamos começar a olhar de maneira detalhada, objetiva, essa despesa, por exemplo, de auxílio-doença, que nos parece realmente que está mal controlada. Então nós vamos fazer isso. Diogo Oliveira participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para tratar de projetos que reajustam salários de servidores federais. De acordo com o ministro, o impacto dos reajustes na folha de pagamento do governo é de pouco mais de 8% em três anos, o que seria um índice aceitável para os cofres públicos. O Brasil tem exportado mais carros para fora do país. Aqui dentro, a venda de automóveis também aumentou. E a indústria espera que o número cresça ainda mais ao longo dos meses. As vendas de carros novos no país começam a dar os primeiros sinais de recuperação. Em junho, a venda de carros de passeio e automóveis comerciais leves teve alta de 2,6% em relação ao mês anterior. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o mercado começa a responder a medidas tomadas pelo governo para a recuperação da economia. A gente acredita que seja um início, ainda que pequeno, da recuperação que a gente espera mais para o final desse ano e de forma mais importante no ano que vem. Se a venda de carros novos no Brasil não está no ritmo que a indústria gostaria, as exportações trilham um outro caminho. No acumulado de janeiro a junho deste ano, o mercado automobilístico registrou um aumento de mais de 14% na venda de carros para outros países. A conclusão de acordos bilaterais fechados pelo governo brasileiro pode ajudar a alavancar ainda mais esses números. O importante não é só negociar, o importante é fechar o acordo de uma forma muito clara. O acordo com a Argentina foi negociado e fechado já no final do mês passado. Nós negociamos acordos com o governo, o Brasil negociou acordos com a Colômbia e o Peru que já foram conceitualmente fechados, mas eles não foram internalizados ainda. Então a gente tem trabalhado junto ao governo no sentido de solicitar essa internalização desses acordos porque isso permite que a gente avance cada vez mais nesses mercados. Quando se fala em geração de emprego, o mercado automobilístico registrou queda em junho de 0,2% comparado a maio de 2016. Mas a melhora no mercado interno e o crescimento nas exportações devem ajudar na retomada da geração de empregos no setor até o final do ano. A indústria automotiva tem uma cadeia de produção longa. Então quando você produz um veículo a mais, você ativa toda essa cadeia de produção. Ao você expandir a exportação de veículos, você expande a produção em toda a cadeia. Esse aumento de exportação é, consequentemente, aumento de produção e maior manutenção dos empregos. A forte estiagem levou o Ministério da Integração Nacional a reconhecer situação de emergência em sete municípios. Jeremoabo, Lagoa Real, Matina e Vanderlei na Bahia, Resplendor e Rubelita em Minas Gerais e Cristalândia do Piauí. Problemas de um lado, contribuição de outro. Nesse período mais seco do ano, que coincide com o inverno, o número de casos de dengue normalmente diminui em todo o país. Mas este ano essa redução começou antes. Veja na reportagem. Vistorear o quintal, evitar água parada, caprichar na limpeza. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a rotina é conhecida. A costureira Lucilene faz de tudo para evitar o transmissor da doença. De vida eu já ter tido a dengue, os cuidados que eu tomo hoje com a minha casa é não ter plantas com água, nem com pratinhos, o jarrinho com pratinho por baixo. Estou sempre mantendo as plantas que eu tenho limpas, sem papel, sem copos, sem tampinhas de garrafa por perto. Não adianta seguir todas essas dicas se o vizinho não faz a parte dele. A aposentada Iracema contou que mesmo cuidando da sua casa, pegou a doença. Peço e os outros não se cuidam, porque é doído. Na família da Maria Selma, ninguém teve dengue. E mesmo assim os cuidados são redobrados e estão na ponta da língua. Já passaram vários agentes de saúde orientando, passou o pessoal do exército também orientando a gente, orientando toda a vizinhança. De como fazer a limpeza, de como manter o lote da pessoa limpo, sem entulho dentro do lote, sem estar com acúmulo de água, tampinha. Que é essas coisas todas. Geralmente, a partir do mês de junho, com o fim do período das chuvas, o número de casos de dengue diminui. Esse ano a redução começou bem antes. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma redução de 99,2% no número de casos de dengue entre fevereiro e maio. Para reforçar o combate desde o começo do ano, agentes de saúde podem entrar em imóveis abandonados, quando for essencial para acabar com os focos do mosquito. Além disso, foram organizadas mobilizações que contaram com o apoio das Forças Armadas. O vigilante sanitário José Aparecido disse que a redução dos casos da doença é resultado do intenso trabalho do governo e da sociedade para combater os focos do mosquito. Nós não podemos relaxar ou dar desatenção. Porque se nós agora percebemos que tem algumas vasilhas, como a caixa de isopor, que estava em cima do telhado do morador, nesse momento não tem água parada, mas se fosse em período chuvoso, era um depósito que provavelmente teria foco do mosquito. Mesmo no inverno, a rotina de cuidados deve ser mantida. Apesar de agora estar seco, mas se o morador descuidar, não manter a rotina de toda vez por semana estar visitando o seu imóvel, acaba que no período de chuva ele vai ter o mesmo descaso ou desatenção que acaba acumulando água em algumas vasilhas que possa ser descartada de maneira correta. E por falar em Aedes aegypti, a partir de hoje os planos de saúde são obrigados a cobrir três tipos de exame para detectar o vírus Zika. Os testes são para diagnosticar a presença do vírus nos primeiros dias da doença, o sorológico que identifica anticorpos no sangue e outro para verificar se a pessoa já teve contato com o vírus em algum momento da vida. Os exames estão garantidos para as gestantes, bebês de mães diagnosticadas com o vírus e recém-nascidos com má formação congênita, característica de infecção pelo Zika. Asegurar que as pessoas saibam exatamente o que estão consumindo. Para isso, os rótulos de alimentos devem ser precisos. E para orientar agroindústrias familiares e pequenos produtores a rotularem os alimentos, a Embrapa oferece um guia. O marido fatia, a funcionária organiza e a esposa embala. Todos juntos cuidando do negócio da família. Eles são experientes no assunto, estão entre os primeiros a plantar pupunha aqui no Distrito Federal. Mas nem sempre foi assim. Há 12 anos, quando tiveram a ideia de vender palmito em conserva, tiveram que aprender tudo do zero. Antes, eles plantavam cenoura, beterraba e outras verduras. Quando chegou a vez da pupunha, tiveram que mudar tudo e transformaram o negócio da família em uma agroindústria. Construíram esta área de processamento, contrataram mais gente e tiveram que cuidar da embalagem. Em especial, do rótulo. Os rótulos dos palmitos Altoé estão todos certinhos. Quem diz? Não sou eu. É a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Para poupar o tempo e ajudar os agricultores familiares que ainda estão começando, a Embrapa lançou o Manual de Rotulagem de Alimentos. O rótulo, hoje pela legislação de rotulagem, ele precisa de informações verdadeiras e que não levem o consumidor à confusão. Pensamos no manual por quê? Nós pretendemos fazer também apoio, continuar nesse apoio, treinamentos, palestras que a gente dá, acompanhamentos para esse produtor sobre o rótulo. É muito importante, viu? Porque tem muita gente que não sabe o que tem, que tipo de informação que você tem que passar no rótulo, né? E aí acaba a pessoa ficando sem saber o que ela tem que colocar naquele rótulo, né? É importante saber disso, hein? Produzir um rótulo não é tão simples, porque são muitas informações obrigatórias. Validade, tabela nutricional, nome do produtor. É obrigatório até mesmo informar se o produto contém ou não glúten. A Eliege acredita que o manual vai facilitar a vida dos pequenos produtores. Se eu tivesse essas orientações antes, com certeza eu já tinha feito tudo certinho desde o primeiro rótulo, né? A gente, ao longo dos anos, teve que fazer várias modificações. O manual está disponível no portal da Embrapa. O endereço é esse que aparece aí na tela, www.embrapa.br. E para continuar nesse assunto, quem sofre com intolerância ou alergia à lactose vai ter mais facilidade na hora das compras. Uma lei sancionada esta semana obriga os fabricantes a informar nos rótulos, de forma clara, a presença da substância na composição dos produtos. As letras são tão pequenas que fica muito difícil ler os ingredientes de alguns rótulos. Mas algumas substâncias adicionadas em produtos industrializados podem levar a graves complicações em pessoas alérgicas ou intolerantes. O pequeno Bernardo tem intolerância à lactose desde bebê. O que eu ingeria tinha leite e aí eu passava para ele por meio da amamentação. Quando ele tinha uns quatro meses, ele começou com as cólicas e tinha também problemas na pele, uns eczemas. Bárbara conta que desde que o filho parou de mamar, ir ao supermercado se tornou uma tarefa complicada. Nem sempre aparece no rótulo o que tem e o que não tem leite. Eu vou muitas vezes a lugares específicos que vendem coisas mais naturais, produtos mais naturais e veganos às vezes. Pessoas com alergia ou intolerância à lactose vão ter mais facilidades na hora de ir às compras. Uma lei sancionada nesta terça-feira obriga os fabricantes a informar no rótulo das embalagens e de forma legível sobre a presença da lactose na composição dos produtos. Nas prateleiras dos supermercados, a frase não contém lactose é cada vez mais comum. Mas o contrário, a presença do leite não é muito fácil de ser encontrada. E o leite está presente em produtos que muita gente nem imagina. Tem vários produtos, até salsicha, presunto, que pode ter o açúcar do leite, a lactose. Então daí a importância de sempre o paciente, ou quem tem intolerância, ou quem tem alergia alimentares, que ele veja no rótulo. E agora com essa rotulagem dos alimentos vai ficar realmente mais fácil do consumidor realmente ter acesso a toda a informação necessária. Os fabricantes têm 180 dias para se adaptarem às novas regras. Muita gente não deve nem lembrar, mas em 10 anos o sinal da televisão vem mudando. Está mais nítido e com uma qualidade melhor. É a migração do analógico para o digital. E para garantir que toda a população tenha acesso à tecnologia, foram adotadas medidas, como a distribuição de kits de antena e conversores digitais. Dona Ivonete se aposentou há quatro anos. Agora ela tem mais tempo para assistir aos programas favoritos na televisão. Meio-dia é hora de acompanhar o jornal. Mas ficava difícil entender as notícias com tantos ruídos no som e chuviscos na tela. Está ruim, né? Chuvisco, ruído, né? A má qualidade das imagens na televisão de Dona Ivonete tem um motivo, o sinal analógico. Mas isso não é mais um problema. Inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, a aposentada descobriu que tinha direito a um kit digital. Desde junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia distribui no Distrito Federal conversores e antenas para a TV digital a famílias de baixa renda. Este aparelho adquirido pela Dona Ivonete é que vai fazer a conversão do sinal analógico para o digital e que também pode ser utilizado em televisões de tubo, como esta daqui. Basta conectar alguns cabos para perceber a diferença no som e na imagem. Até 2018, todo o país vai deixar de receber o sinal analógico. Brasília é a próxima cidade da lista, com desligamento previsto para 26 de outubro. Além de melhorar som e imagem, o conversor oferece serviços. Pode fazer consulta sobre empregos em alguns determinados aplicativos que tem nessa interatividade. Também poderemos fazer, a população pode fazer, usando essa interatividade, marcar consulta em hospitais. Também é uma possibilidade nova que a televisão digital proporciona. Faz 10 anos que o sinal da TV digital começou a ser distribuído no Brasil. A Dona Francisca acompanhou a transição desde o tempo em que a TV era preta e branca. Hoje, ela assiste a TV digital. Assistia pouca coisa. Era novela, que era a Água Viva. Aí todo mundo queria ver o Reginaldo Farias. Todo mundo, que ele era novinho, muito bonito. Todo mundo, ninguém nunca tinha visto aqui em televisão. Era uma surpresa horrível. Aí todo mundo olhava. E era assim. Agora ela ficava só assim. Aqueles branquinhos, aquelas pipoquinhas brancas. Era tudo que pegava. Hoje em dia, em primeiro lugar. Hoje em dia, as imagens são muito boas. Quem até fica fica bonito na televisão, né? Porque é linda. A tocha olímpica continua a percorrer o país. Hoje, o revezamento foi em São Sepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Amanhã, a chama olímpica continua no estado. Vai passar por São Lourenço do Sul, Camacuã, Guaíba e Porto Alegre. Então, vamos à capital gaúcha, para saber como a cidade vai receber o símbolo olímpico. A tocha vai passar por locais importantes para a história da cidade. Porto Alegre tem diversos monumentos tombados pelo IFAM como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A Praça da Alfândega foi o primeiro mercado de Porto Alegre. É que as mercadorias que chegavam no antigo Cais do Porto, ali atrás, passavam por aqui. O antigo prédio da Alfândega também ficava aqui na praça e foi demolido na década de 1920. De lá para cá, ela vem recebendo diversas melhorias. E em 2003, foi tombada pelo IFAM como patrimônio cultural. A Praça da Alfândega também foi revitalizada com recursos do governo federal. A maioria desses imóveis já foram restaurados e alguns estão ou estão em processo de restauração. Normalmente, esses processos acabam recebendo recursos do governo federal, como é o caso atual do PAC das Cidades Históricas, onde nós temos algumas obras em andamento e onde recursos serão aplicados para a recuperação desses bens. E a passagem da tocha olímpica pela capital do Rio Grande do Sul vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Acredito que tem tudo para dar certo, né? O ano passado deu, então acho que é só tentar rever aí algumas coisas, alguns errinhos aí. Na preparação para os jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta, enfim, me ajudou em vários quesitos aí na minha preparação, desde na parte de suplementação até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Na mesma equipe de Alex está a Pietra, que recebe o Bolsa Atleta. Mais jovem, ela sonha em participar um dia das Olimpíadas e está ansiosa pela passagem da tocha. Muito animada para os Jogos Olímpicos, espero que meu treinador e os atletas de mais destaque deles estejam lá também, muito animada para assistir. Porto Alegre ainda tem mais a mostrar a tocha olímpica. É daqui o supapo, um tipo de tambor tradicional do Rio Grande do Sul que dá nome ao ponto de cultura quilombo do supapo. Aqui, a percussão com esse tipo de instrumento é uma das principais frentes de trabalho. Cada região do Brasil tem sua característica de seu tambor. Então, vamos para o Recife, vamos para a Olinda, vamos escutar maracatu, vamos escutar frevo, escutar o samba do Rio. E tanto isso que quando o carnaval era tocado aqui, as pessoas virem para escutar justamente essa diferença que tem das culturas, era muito legal. Faltam 30 dias para os Jogos Olímpicos e 63 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E em contagem regressiva, nós ficamos por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL